Opa! E o que dá para aprender com essa queda grande e recente do Bitcoin? O Bitcoin perdeu praticamente 50% do seu valor. O Ethereum, mais do que isso, várias outras criptomoedas caíram mais de 50%. O que eu, como investidor, posso aprender com essa movimentação gigantesca das criptomoedas? O que eu posso aprender para gerir melhor meu dinheiro e tomar melhores decisões no futuro? Aqui nesse canal, todo vídeo que a gente posta sobre Bitcoin e criptomoedas, eu faço um disclaimer imenso informando dos riscos da volatilidade desse mercado. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Recentemente, dia 19, 20, 22, 23 de março, Bitcoin caiu assustadoramente. Chegou a cair mais de 30% no intraday, no gráfico diário de alguns dias recentes. Algumas criptomoedas caíram muito mais, resistem por um tempo, mas o Bitcoin suga todo mundo. A dominância do Bitcoin até aumentou nesse período. Tudo foi caminhando até esse 24 de maio, onde o Bitcoin começou a retomar, então, talvez temporariamente, uma tendência de alta e retomar os preços. A moeda, que chegou a ser avaliada em 65, 66 mil dólares, caiu até 28 mil dólares e agora faz um caminho de volta. Mas tem aí resistência na casa dos 38 mil, dos 40 mil, dos 42 mil. O Ethereum é a mesma coisa, a Cardano é a mesma coisa, a BNB do mesmo jeito. Como o Bitcoin é muito grande, ele suga todo o recurso do mercado. No dia que estou gravando esse vídeo, tudo está voltando e subindo bastante. Mas o que eu posso aprender com essa queda recente? A primeira coisa que você pode aprender é, é uma volatilidade cavalar. É uma volatilidade imensa, muito grande. É um mercado que funciona 24 horas por dia e ele é o mesmo no mundo inteiro, ao mesmo tempo. Não tem chave que desliga, não é igual a bolsa que fecha 5 horas da tarde. Não tem circuit break quando dá 10% negativo, quando dá mais 10% ou quando dá mais 10% e desligam tudo da tomada, como é na bolsa de valores. A segunda coisa importante que você tem que fazer é gestão de risco. E o que é gestão de risco? Não colocar todo o seu dinheiro e não colocar o dinheiro em uma moeda só. Aprender a avaliar a tendência ou não ficar olhando a cotação, beleza? A terceira coisa, você pode ver que a blockchain continuou funcionando. Tudo continuou funcionando. Bitcoin, Ethereum, as transações, as exchanges, tudo continuou funcionando. Os contratos inteligentes, as transferências, tudo certo. O que aconteceu foi um ataque especulativo. Os grandes estão querendo os satoshis da galera. E eu cunhei uma expressão nas lives que eu faço, que é Ninguém tira meus satoshis. Ninguém leva meus satoshis. Eu conheço o Bitcoin há alguns anos, já tive a oportunidade de ter e me desfiz. Nessa levada agora, que eu voltei em outubro de 2020, daqui ninguém tira satoshis. Daqui ninguém leva, porque eu sei que é um ativo que só se valoriza ao longo dos anos. Não importa se caiu 10%, 20%, 50%. Há um ano atrás, valia 9 mil dólares. Se agora caiu para 28%, caiu para 30%, caiu para 35%, ainda é uma subida gigantesca. E tem muito para frente ainda. Você vê nesse gráfico que eu estou te mostrando que essa última queda grande foi a sexta maior queda da história. Não foi a maior, foi a sexta maior. E há pouco mais de um ano atrás, quando começou a pandemia do coronavírus, teve um crash gigantesco no Bitcoin. Teve um crash gigantesco também. E outro aviso, talvez aqui o número 4. Outras grandes quedas virão. Você vai estar preparado? Você vai ter um caixazinho lá em dólar, em USDT, pronto para fazer suas compras? Você vai ter tranquilidade? Você vai olhar para o Bitcoin e saber que não existe só o dia de hoje? Não existe só dois dias de tendência? E você pode esperar alguns dias para poder fazer suas entradas, para fazer o seu hold? E por último, sempre lembrar para você, a volatilidade é muito grande. Para quem faz trade, é ótimo. É ótimo quando está subindo, né? Quando está caindo, é um desespero. Mas para quem faz trade, grandes oscilações são um presente, né? São um presente para a pessoa fazer operações de curto prazo. A volatilidade vai continuar existindo em todos esses ativos, porque são realmente ativos muito voláteis. Todos os dias vão aparecendo novidades. Todos os dias você vai ver empresas adotando fundos, grandes corporações querendo comprar. Os meus satoshis não compram, não. Talvez comprem os seus aí. E outra coisa, você é pequeno no mercado, mas não se comporte como uma sardinha desesperada. Você pode ser uma rêmora. O que é uma rêmora? O Caio e o Cediro que falam isso. A rêmora é aquele peixe que cola na baleia e ele cavalga a baleia. A baleia não vai comer a rêmora. Baleia são os grandes players. O cara que negocia 100 bitcoins, 200 bitcoins, 1.000 bitcoins de uma vez só. A gente está aí comprando nossos satoshis, aumentando o patrimônio em criptomoedas de olho no futuro. 3 a 5 anos. Sempre falo isso. 3 a 5 anos. Aprende a aportar como você faz no mercado tradicional. Aprende a aportar com frequência e você vai ver seu capital subir. A subida que aconteceu no dia de hoje e o gráfico diário sempre fecha às 21 horas. Já fechou quando eu estou gravando o vídeo, mais de 10 horas da noite. Já fechou e abriu positivo. Então nós podemos ter ainda aí uma corrida positiva e virão outras correções. No período que eu conheço o Bitcoin, eu já vi muitas. É dolorido? É dolorido. Mas tem gente muito otimista com o Bitcoin. Olha esse gráfico grandão aqui. O cara fala que após grandes quedas vem um período de 21 semanas e dá um sprintão. Já pensou? Já pensou? Sua Adacardano, sua OneInch, sua Matic, seu Bitcoin, seu Ethereum, dando um esticão de 50%, 100% nos próximos 6 meses? Só vai aproveitar. Quem tiver tranquilidade, olhar para frente e saber, esse negócio, o Bitcoin, que é a principal moeda, vai valer 100 mil dólares, vai valer 200 mil dólares. Nos últimos 10 anos, ele só se valorizou. No dia 22, foi o Bitcoin Pizza Day. Comemorou-se 11 anos. 11 anos que uma pessoa pediu pizza e pagou 10 mil Bitcoins por duas pizzas. Sim, meu amigo, foi a primeira transação de um produto físico utilizando o Bitcoin. Todos nós comemoramos essa data porque é realmente uma data emblemática. No dia de hoje, esses 10 mil Bitcoins valeriam mais de 2 bilhões de reais. Foi um marco realmente. Veja, em 11 anos, um ativo que não valia absolutamente nada, hoje vale mais de 200 mil reais. O que a gente espera pela frente? Onde as criptomoedas? Onde a blockchain? Onde as corretoras? Onde os contratos inteligentes, os DEPs, as exchanges descentralizadas? Todas as aplicações das criptomoedas podem nos levar. Tudo o que está acontecendo, tudo o que está sendo lançado, todo o mercado financeiro que está entrando para as criptomoedas através do DeFi, para onde isso vai nos levar? Eu sou extremamente otimista. E digo para você, se você sossegar o facho, vai comprando seus satoshis, vai juntando seus gays de Ethereum, vai juntando suas cardanos, a gente vai muito longe. Sossega o facho aí, ninguém tira meus satoshis. Até a próxima!